Mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artube e no vídeo de hoje, galera, trago pra vocês um deck que tá no top 1 do mundo. É isso mesmo, rapaziada, o deck tá dominando o topo do Clash Royale, o ranking mais alto de todos. E eu vou dizer pra vocês o porquê que esse deck tá tão forte, certo? Então vamos conhecer as fraquezas desse deck, que são bem poucas, e também conhecer porquê que esse deck tá forte contra tantas matchups. 3.0 é o deck de Rainha Arqueira com Porcos, galera, Porcos e Terremoto tá neste momento no top 1 do mundo, o jogador Bad Bunny usando este deck aqui, galera. É um deck que a característica principal dele é ser um deck de muito ciclo, a única coisa que vai defender aí possíveis ataques aéreos é justamente a Rainha, e ela é muito forte pra isso. Se você pegar algum deck de Lava Round, coisas nesse sentido, você consegue colocar a Gela pra ganhar tempo, e a Rainha simplesmente destroça tudo por ali. Também tem a encomenda pra eliminar os Lava Pups, então uma coisa que é mais perigosa é justamente os decks aéreos se tiverem com Relâmpago. Porém, ainda assim, pelo ciclo ser tão rápido, você consegue ciclar demais esse deck. Logo nas matchups que ele vai ter vantagem, com certeza vai ter vantagem contra 2.6, principalmente porque ele tem a Jaula, a própria Rainha Arqueira que mata bem fácil o corredor, e também tem um Terremoto pros porquinhos passarem na tranquilidade, então é o deck que com certeza vai ganhar desse aqui. Logbait também, você tem alguns feitiços ali, e um ciclo mais rápido ainda do que o próprio Logbait, então 73,9% das vezes a vitória pra você, 26,1% a vitória vai pro seu oponente, então quase nunca você vai perder nessas duas primeiras matchups. Aqui temos aí um deck que acaba cauterando você, que é o deck de P.E.K.K.A. com o Arqueiro Mágico, ainda assim, dependendo do seu ciclo, você consegue ganhar essa matchup, não sei porque tá um 40,59 ali, 40,7 contra 59,3, imagino que você consegue ciclar o seu deck fazendo ótimas defesas, e sempre que você ataca, você vai dar o seu dano aí com os porcos, né? São bem poucos jogos aqui, 177, mas acredito que essa matchup deveria ser pelo menos um pouco mais igualada. Uma matchup que você vai sofrer muito, e aqui, mano, tá bem explicado o porquê. Talvez aqui esse realmente seja o deck counter que você não pode encontrar de jeito nenhum, é o deck de Mega Cavaleiro com Relâmpago. Por quê, galera? O Mega Cavaleiro, ele consegue defender facilmente a sua Rainha Arqueira, e também o Relâmpago, ele mata a sua Rainha Arqueira. Então, os porcos, eles sempre vão ser defendidos por Barril de Bárbaro, até o Fantasma também bate muito bem ali nos porcos, e sempre gera contra-ataque. Dificilmente você vai conseguir segurar todas as cartas desse deck quando ele atacar com uma forte pressão, e é por isso que tem 15% apenas das vitórias, e 85% ali de derrota a favor do Mega, né? O Mega Cavaleiro tem 85% sobre você, e isso é uma quantidade elevadíssima, é realmente uma quantidade altíssima de porcentagem aí, em cima de qualquer matchup, né? Qualquer deck que a gente pode falar, essa porcentagem realmente tá bem alta. Já contra a P.E.K.K.A., olha como é que o Mega vai fazer uma diferença terrível, galera. Contra a P.E.K.K.A., os seus esqueletinhos, a sua própria encomenda, etc., você consegue parar facilmente uma P.E.K.K.A. Porém, você não consegue fazer a mesma coisa com o Mega Cavaleiro, porque ele tem um ataque muito rápido, ele fica pulando bem rápido quando ele encontra o alvo. Já a P.E.K.K.A. é bem lenta, então isso faz com que o seu deck rápido, em cima de uma P.E.K.K.A. lenta, consiga ter vantagem. 55.1% das vezes você vai ter vitória, contra 44.9% você vai ter derrota. Olha como é que a diferença do mesmo deck mudando P.E.K.K.A. por Mega muda muito. A P.E.K.K.A., ela vai demorar muito a bater nos porcos, a matar todos eles. O Mega não, já pula, já cai, já bate a primeira batida ali quase, o porco nenhum bate na torre. Já contra a P.E.K.K.A., não, mano. Você sempre vai ter um dano garantido com a porcada. Então, muda absolutamente tudo, né? Então, aqui, ó, contra a X-Bestinha também você vai ter muita vantagem. Cara, é tipo assim, você tem um ciclo igual do dele, os dois são 3.0. Então, o tempo todo você vai ter o terremoto, você vai ter os porcos pra jogar. A sua Rainha Arquira pega valor demais nessa matchup. 61.3% de vitória fica até pouco, contra 38.7% das vezes que a X-Besta acaba ganhando. Tem uma pequena diferença com o Espírito Elétrico, né? O Espírito Elétrico acaba sendo um pouco mais forte aí nessa matchup, mas não muda tanto assim, 58.7%. Repare que na matchup contra Espírito de Fogo, a maioria das vezes o cara do Espírito de Fogo, ele vai vencer. Isso se dá conta porque você consegue defender Espírito de Fogo e tronco os porcos com mais facilidade. Já o Espírito Elétrico não dá tanto dano assim quanto o Espírito de Fogo. Eu imagino que seja isso, porque é uma Mirror Match, então é decidida em cada detalhe. Só que o Espírito de Fogo pra defender os porcos acaba sendo melhor. Com isso, você acaba tendo 35.2%. Não necessariamente o Espírito de Fogo vai ser melhor contra todos os outros decks, se não é um top 1 do mundo aí, ele estaria usando com o Espírito de Fogo, ele tá achando melhor dentro do meta como modo geral, o Espírito Elétrico melhor. Porém, né? Tem essa diferença aí quando você pega a match igualada, mudando essa única carta. Contra deck de Corredor, Terremoto e Pirotécnica, Valkyria você tem 58.8% de vantagem. Esse Terremoto seu faz total diferença, por mais que o oponente tenha a Valkyria, que acaba atrasando muito ali os porcos, você aproveita desse momento que ele gastou a Valkyria pra dar, por exemplo, ali uma Rainha Arqueira na ponte, aproveita isso demais, ele não vai ter encomenda nesse deck. A encomenda, ela é realmente bem forte contra a Rainha, porque você dá uma encomenda, dá um tronco, a Rainha praticamente já morreu, o cara tem que ser bem rápido pra usar habilidade, e quando ele termina de matar a encomenda, você já ganhou bastante tempo pra dar um esqueletinho e tudo mais. Então, a encomenda no deck mudaria bastante. Como não é o caso do deck de Corredor, Terremoto aqui com Esqueleto, Espírito de Gelo e Tronco, 58.8% tá bem justo essa matchup. Aqui mais abaixo, a gente começa a ver alguns decks que esse aqui acaba sendo alterado, porém, aqui no top do mundo é difícil encontrar esses decks, você não encontra tão fácil sim. Por isso que o top 1 do mundo, ele tá encontrando boas matchups, com certeza, né? Contra o deck de Balão Gelo, acaba sofrendo 36.3%. Lembra que eu falei que nos decks aéreos você pode ter aí um problema, né? Então, ele acaba encontrando aí esse problema, principalmente com esse Balão, quando ele monta esse combo completo, somente a Rainha sozinha, ela acaba não dando conta. Contra esse deck aqui de Gigante Double Prince, você dá muito contra-ataque pra ele, é um deck que precisa de muito contra-ataque, e o seu acaba dando realmente, né? O seu Terremoto não vai fazer a menor diferença nessa matchup, então você não pega valor em momento algum com seus feitiços, e por isso que é uma matchup aí 70.8% a favor do Gigante Double Prince, e pra você, você tem uma taxa de vitória de somente 29.2%. Então, é os decks pra você ficar de olho. Aqui embaixo, nesse outro Balão Gelo aqui, acaba caindo ainda mais, pra 18.7%. Temos uma matchup Hard Cauta, né? 81.3% de derrotas, é muita coisa. E aqui, finalmente, uma matchup que acaba sendo mais igualada, né? 48.1%. Esse deck aqui de Porcos com Recrutas, é um deck que praticamente foi feito justamente pra parar a Rainha, difícil você aproveitar de Rainha contra esse deck aqui. Porém, aí, com suas outras cartas sendo um deck de bastante ciclo, 48.1% acaba sendo quase que uma matchup igualada. Aqui, galera, algumas variações que a gente pode ter nesse deck, começando justamente pelo Espírito de Fogo, como eu falei, que tem também aí essa possível variação, né? Mais embaixo, você acaba trocando o Terremoto pelo Relâmpago, que também é bem viável, dá pra você fazer essa troca aí, principalmente se você estiver pegando também bastante Rainha, pode te ajudar. Embaixo, ainda com o Relâmpago, tem ali o Acréscimo da Bruxa Mãe, mais embaixo, com a Piroa Técnica também colocada nesse deck, e aí começa, né, você ter aí a mistura de cartas. Até ali com o Bombardeiro, você também pode tirar a Rainha, caso você não tenha, e coloca o Caçador. Essa variação é justamente a que esse Top 1 usava antes de ser lançado a Rainha, agora ele acrescentou a Rainha no seu deck e funcionou. Dá até pra colocar a Rainha com o Caçador, você vê aqui nessas opções também, e depois ficam só intercalando todas elas. O player mais alto com essa variação é justamente quem tá no Top 1 do mundo, nesse momento, com 7.640, que é o jogador Bad Bunny. O segundo jogador é um jogador que jogou a CRL da Ásia, o Benzer Hidel, ele pegou 7.380 troféus. O terceiro jogador é o Gensais Lan, aqui com 7.264. Na quarta colocação, o jogador Latak, com 7.225 troféus. E fechando esse Top 5 com esse deck, o Jaziel, que pegou 7.187. Bom, sem mais enrolação, começam então as partidas aí, jogando com o deck do Top 1. Vamos passar algumas dicas pra vocês, e como eu falei, a força desse deck tá justamente no seu ciclo. Vou começar colocando uma Jala de Goblins alta. A gente não sabe o que o nosso oponente tem, então é sempre importante colocar ela alta. Como ele veio com esse Golem, eu já vou estar colocando, forçando ali do outro lado a porcada, pra ver se ele pelo menos gasta alguma coisa pra não tomar todo o dano dos porcos. Como ele não tomou ali conhecimento dos porcos, ele vai tomar bastante dano na torre dele, e agora eu tenho que me preocupar bastante com o ataque que tá vindo por parte do nosso oponente. Vou colocar um Espírito Elétrico aqui, pra tentar fazer alguma coisa aí contra essas cartas dele. Vou estar colocando a minha encomendinha aqui atrás. Belezura. Vamos colocar um Tronco em cima. Beleza, beleza. Vamos colocar rapidamente o nosso Poder da Rainha, pra gente manter a nossa torre ali viva em campo. E a defesa foi feita, cara. Deck de Golem, ele forçou demais. Vocês viram quanto a encomenda e o Tronco foi essencial nessa partida, pra gente não perder ali aquela torre pra aquela rainha. Ele fez um ataque completo, ignorando o outro lado, e mesmo assim a gente conseguiu defender, mesmo sem ter chamado a atenção do Golem ali pro outro lado. Como ele tá gastando aí flash e tudo mais, a gente vai colocar os porcos forçando ali pra cima dessa torre dele. Eu coloquei com os esqueletinhos também, porque se ele fosse defender barato, não ficaria ruim pra gente, não. Novamente ele veio com essa Rainha. Eu vou esperar um pouco desse Príncipe chegar aqui mais próximo, pra gente dar o Tronco. E também pegar essa encomenda ali, que a gente pega a encomenda no Príncipe e na Rainha. Talvez ele use o Poder, exatamente. Beleza, vamos colocar esse Espírito Elétrico por aqui. E a defesa foi completa, mano. Ótima defesa que a gente acabou fazendo. Eu vou esperar pra ver se ele vai dar o Golem ou não, mas na real vale muito a pena a gente tá fazendo essa jogada aqui, pra gente já garantir bastante dano, exatamente. E olha o que eu vou acabar fazendo. Eu vou colocar os porcos aqui, e a gente consegue defender essa Rainha, mano. Olha a jogada que a gente acabou fazendo. Essa Rainha, se ficar vivo, vai bater muito nesse Golem. Muito bom, excelente. Se eu conseguir ter ali mais um poder, eu vou usar. Não vale a pena, não vale a pena. Melhor a gente gastar aqui na defensiva, usar o do nosso Elixir, né. Beleza, eu vou dar uma encomenda por aqui. Vou colocar aqui uns esqueletinhos mais atrás. Beleza, bom tronco lá em cima. Vou ganhar esse tempo aqui e colocar a nossa defesa em prática. Cara, eu preciso ganhar bastante tempo, a gente tá conseguindo. Como eu falei pra vocês, olha a força desse deck da rotação, eu consegui ter mais uma Jaula. Ele não deu mais dano nessa torre, é impressionante o que o nosso deck acaba tendo de rotação. A gente coloca a porcada lá em cima pra proteger essa Rainha. Aquela jogada que eu fiz com a Rainha adiantada e depois protegendo com porcos foi literalmente o que fez a gente garantir a partida, fechar esse caixão. E que vitória com esse deck. E eu mostrei que a força do ciclo dele realmente faz a diferença. Vamos dar uma olhada na matchup, galera. Não tem aí totalmente a matchup 100%, justamente pelo fato do nosso oponente estar com um deck ali meio esquisito de Golem com o Dragão Elétrico e o Príncipe. Não é comum que os usuários de Golem usem também o Relâmpago quando eles estão com o Dragão Elétrico. Geralmente é sem o feitiço, mas nesse caso aqui acabou tendo. Então não tem muitas estatísticas. Também mudando duas cartas do deck dele, ainda assim continua sem essas estatísticas. Já mudando ali, na verdade mudando uma, tem dois jogos e mudando duas. Aí a gente já tem 51 jogos, onde mostra que a vantagem é toda pra ele. Pode ser a alteração ali da flecha pelo tornado, ou mudando também esse Relâmpago, tirando aí esse Príncipe, alguma coisa nesse sentido. Então temos 39% a favor dele, 61% aí. Então temos 39% contra a gente, 61% a favor dele, na mudança de duas cartas, que pode ser realmente tirando o Príncipe, colocando outra carta, tirando o Relâmpago aí, colocando o tornado, por exemplo. Segunda partida então, pegamos o Trinituis, do clã Pro Smokers. E já começamos aqui com uma rainha na rotação, bem interessante, porque quando você tem a rainha de primeira jogada, você pode pensar até mesmo em já dar ela na ponte, caso ele jogue alguma coisa mais pesada. Vamos supor, se ele colocasse uma P.E.K.K.A. de trás da torre do rei dele, valeria a pena, de repente, a gente fazer o uso dessa rainha. Beleza, eu vou colocar aqui o poder dela, na Miúdze. Vamos aproveitar que tá ali com o poderzinho, a gente coloca isso aí, e beleza, cara. A gente tomou muito dano desse Arqueiro Mágico, inclusive, eu apertei no poder, mas acabou não indo. Não entendi muito o motivo, mas não tem problema. Ele já deu um dano bom ali na nossa torre. Como ele não tem o Cavaleiro Dourado, vamos ver o que ele vai ter pros porcos. Tá, ele vai ter aí um Bárbaro de Elite. A gente pode até defender bem esse Bárbaro de Elite dele, né, colocando ali a encomenda. Eu vou ver se ele vai dar algum valor. Tá, ele deu até um valor ali. Eu vou colocar só essa Jaula, pra nos ajudar com essa defesa. Beleza, ele colocou Fúria também. Vou colocar os Esqueletinhos em cima dessa Bruxa Mãe, só pra gente matar ela. E a gente tomou muito dano por aqui, porque eu não tava contando com essa Fúria dele, e a minha encomenda eu acabei não pegando valor, mano. Mas vamos lá, mano. Dá pra gente virar esse jogo ainda. Dá pra gente aproveitar, principalmente, se ele não tiver Feitiço de Dano. A gente aproveita bem. Como ele não vai ter o Bárbaro de Elite, provavelmente, ou pelo menos não era pra ele ter, a gente coloca... É, exatamente isso. Ele não tem ali o Bárbaro de Elite. Então, fica bom pra gente. Não fica ruim, não. Agora eu preciso não tomar dano apenas nessa torre ali. Vamos colocar isso aqui. Tá, acabou pegando na torre. Eu vacilei com esse Cavaleiro Dourado. Muito ruim ali. Eu achei que não ia vir na torre, mas acabou vindo. Isso foi um problema pra gente. Ele deu Fúria. Ele deu Espírito de Cura mais Fúria nessa partida. Então, é um deck bem complicadão. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui. Eu já vou forçar dos dois lados. Ele vai ter que escolher onde defender. Colocou o Bárbaro de Elite lá. Beleza. Usei o poder da Rainha ali. Esse Espírito Elétrico podia chamar a atenção da torre. Exatamente. Chamou a atenção da torre ali. Beleza. Vamos colocar essa jaula pra tentar se defender bem. Vamos dar um terremoto lá. Agora é esperar ele forçar aqui. Que é justamente o que ele tá fazendo. Dá os porcos lá. Beleza. Preciso dar o terremoto lá também. Conseguimos levar aquela torre. Momento nenhum. Desistir dessa partida. Mesmo sabendo que ele tava jogando de forma bem doida. Colocar a nossa Rainha. Colocar essa jaula aqui pra proteger ela. Eu sabia que ele ia dar um... Beleza. Muito bom. Agora vamos forçar. Vou tá colocando um terremoto aqui. Bastante valor nesse terremoto. Vou dar outro poder da Rainha pra matar aquele Cavaleiro Dourado. Dá um tronquinho pra levar isso aqui tudo. Ele colocou uma fúria defensiva. Beleza. Vamos colocar uma jaula aqui. Mais uma vez a gente dá um terremoto. A virada tá acontecendo, hein. Beleza. Ele vai vir pro tudo ou nada agora. A gente vai colocar uma... Um pouco mais defensiva aqui. Prefiro não usar o poder. Como ele jogou o... Os Bárbaros de Elite. Eu vou avançar isso aqui. Dá o terremoto. Olha o meu Goblin Brigão. Tá. Mano, é a questão de ciclar agora. Dá mais um terremoto. O tronquinho. Eu acho que nem precisa chegar. E virada pra gente. Em cima de um deck completamente doido. Ele me pegou na surpresa demais. Eu sempre trago as partidas aqui no canal. Justamente pra falar pra vocês sobre não cair em surpresas. No final de tudo. Eu esperei que ele viesse com tudo. Meio que na ansiedade. Já que o deck dele é realmente nesse sentido. Ele tem Bárbaros de Elite com fúria. Mais espírito de cura. Então pra mim ia ser meio que nítido. Que ele não saberia jogar administrando o jogo. Se ele faz isso. Ele ganharia essa partida. Mas como ele quis vir com tudo. Foi onde eu aproveitei. E consegui virar esse jogo. Olha só rapaziada. Olhando no replay da partida. Uma das cartas que ele mais usou. A carta que ele mais usou. Foi literalmente a fúria. Justamente pelo fato do nosso oponente ser bem ansioso. Colocando uma fúria em tudo que ele tinha direito. Fez com que ele perdesse esse jogo. Sem saber ser calmo. A fúria dele nessa partida. Era pra ter sido usada pelo menos umas 3 vezes no máximo. Porque nas duas primeiras vezes que ele utilizou. Foi onde ele já meio que entre aspas teria ganho o jogo. Não tinha mais sentido ele usar a partida ali. E era um jogo pra ele só de conseguir ganhar tempo. Ganhar tempo. Ganhar tempo. E levar a partida pra casa. Eu usei bastante do tronco. Então sempre que eu podia eu ciclava muito. Reparem que eu fiz realmente da força do deck ali. O meu ciclo que foi o tronco, o espírito elétrico e o esqueletinho. É onde as cartas que mais ciclam. Eu não usei muito da rainha arqueira. Já que essa rainha arqueira na ponte. Ou então até pegando de um contra-ataque. Ela não tem muito uma função definida. Já que o cavaleiro dourado para bem ela com 4 de elixir. E também o barbo de elixir para bem ela também. E acaba dando até um contra-ataque. A melhor carta que eu poderia usar pra conseguir ver esse jogo. Foi os porcos que eu literalmente usei 7 vezes. 3 vezes a mais do que a própria rainha. Então eu ganhei no erro do nosso oponente. O início ele me ganhou na surpresa. Mas quando eu já estava ciente de todo o deck dele. Eu soube ali usar a própria... É aquela velha história mano. O cara vem correndo para cima de você. Você deixa ele passar na frente. Dá um empurrão. Usa disso contra ele mesmo. Vamos lá então galera. Terceira e última partida deste vídeo. Já pegamos logo de cara um log bait aqui. Com o cara jogando uma princesa na ponte do nada. E eu já vou usar o poder da rainha. Como possível o espírito elétrico. Para conseguir ajudar a matar ali. Beleza. Conseguimos já matar essa gangue. Provavelmente ele vai dar um barril de goblins. Já vou colocar uns esqueletinhos aqui. Mano. Começamos já com o cara atacando uma princesa na ponte. A gente tomou muito dano inicial. Eu odeio tomar esse dano inicial. Mas tudo bem. Vamos colocar essa jaula por aqui. Imagino que ele vai dar com certeza o barril de goblins né. Vamos aí encomendo. Porque o tronco fica livre para a princesa. E temos a encomenda na volta também. Fazendo meio que quase que um tanque para um porquinho. Exatamente isso. Talvez ali ele coloque alguma coisa na miúca. Eu já vou colocar esse terremoto aqui pegando essa princesa. Não muda muito eu não acertar ali o... A torre inferno. Pelo menos nesse momento de jogo. Justamente pelo fato de... De que para mim vale mais acertar a princesa. Eu coloco o espírito aqui e já mato ela. Beleza. Ele não tem... Ele não tem a torre inferno na rotação. Eu imagino. Então a gente vai com a porcada. Se defender no mesmo momento que a gente ataca. Exatamente ali eu estava corretinho. Ele como ele não tem na rotação também. O cavaleiro. Vale muito a pena a gente adiantar uma rainha arqueira para cima dessa... Dessa... Princesa dele. Então é isso que a gente já vai fazer. Preparando já aqui. O possível poder para deixar ela viva. Belezura. Nem precisava usar o poder agora. Porque eu poderia usar o poder depois. Mas não tem problema não. Ele vai dar um tronco mais um espírito. Vou colocar rapidamente essa encomenda aqui. Toma mudando infelizmente. Mas acaba não mudando. Porque seria pior se eu tivesse errado se ele jogasse do outro lado. Como foi desse lado esquerdo. Eu não fui tão rápido. Eu já vou colocar sempre o terremoto. Você coloca nessa princesinha. Porque depois você mata só no espírito elétrico ali. Fica tranquilo. Vou colocar os esqueletinhos aqui meio que fugindo. Vou colocar já esse espírito elétrico por aqui. A porcada avançada junto ali com essa rainha. Vamos dar um terremoto dessa vez. Muito bom o terremoto. Pegou na gangue. Dificilmente ele consegue segurar esse ataque agora. Só usar o poder ali. E GG. Ele vai tentar ciclar um feitiço em cima da gente. Não tem o menor sentido ele fazer isso. Ele não estava nem com vantagem para fazer isso aí. Já vamos avançar aqui. Colocar terremoto para a gente ganhar mais um poder de rainha ali. Ganhar bastante tempo. Dar três coroas no nosso oponente. Não teve o que ele fazer. Ele foi tentar ciclar um foguete ali. O que eu fiz mano? Ele ciclou um foguete na nossa torre meio que de gração. Eu fui e coloquei a rainha com o porco na ponte. Ele não tem como segurar. Então tipo... É você saber punir o seu oponente na hora certa. Foi justamente no momento que ele te deu seis de elixir de graça. Você vai lá, pega esse seis de elixir e punir ele dando três coroas. É literalmente isso. Na hora certa, no momento certo. Você tem que estar preparado para agir. Olha só rapaziada. Aqui olhando a porcentagem dessa match. Você vê que você tem muita vantagem. Justamente por você ter encomenda mais o tronco né. E o seu terremoto ele faz total diferença. Sabendo utilizar bem também a rainha aí como contra-ataque. Você vai pegar muito valor nessa partida. E todas as vezes que o seu oponente for ciclar para cima de você. Você tem que aproveitar e punir ele demais. Mudando uma das cartas ali para 1900 jogos né. Provavelmente deve ser a tesla aí no lugar daquela torre inferno do nosso oponente com log bait. Você tem 78%. Então ainda é mais counter a seu favor. Pode parecer que não seja counter em algum momento ali. Para alguém que está começando a jogar com deck. Mas sim mano. É muito counter. E em algum momento ele vai te dar muito valor para as tropas que ele vai ter. Ele vai tentar fazer um ataque ali por exemplo. Cavaleiro com gangue. Você vai e joga uma encomenda. Ou então dá até o próprio tronco. Não tenha medo de gastar o tronco. Porque você tem encomenda para se defender. E se precisar na emergência. O espírito elétrico com o esqueletinho defende muito bem também o barril de goblins. Então tem muita gente que acaba contra log bait tendo bastante medo de usar o tronco. Sendo que você tem outras cartas que podem fazer isso. A própria rainha. Você pode colocar a rainha perto de algum goblins. Dá um esqueletinho nos outros dois. E você faz a defesa reaproveitando ela no contra ataque. Então tem várias formas de defender nessa match. E todas as vezes que a única forma que o seu oponente tem de dar dano na sua torre. É justamente começando logo de cara com uma princesa. Mas depois disso você vai se ligar. E você sempre vai estar dando jaula no meio. E a outra forma é dele ciclar foguete. Mas se ele for fazer isso contra o seu deck. É impossível ele segurar o seu ataque. É você saber punir ele exatamente quando ele for meio que para esse plano C. Bom rapaziada. Esse deck do top 1 global está realmente muito forte. Principalmente pelas matches que ele vem encontrando nesse atual meta. Ele tem bastante vantagem sobre muitas matchups. Então utilizem esse deck. Vale a pena. Porque é um deck de muito ciclo. Eu curto decks que ciclam rápido assim. Como esse por exemplo. Eu realmente gosto demais. E gosto de estar trazendo aqui para o canal. Deixa nos comentários se você prefere um deck mais rápido. Ou se você prefere decks mais pesados. Também é importante eu saber isso. Para até saber novos decks que eu vou estar trazendo para vocês. Galera lembrando que esse canal não foi feito para pedir o seu like. Nem sua inscrição. Você só vai fazer isso se você curtir o conteúdo demais. Então essa é a hora. Espero que vocês tenham gostado. Te espero no próximo vídeo. Com papel e caneta na mão.